Salve rapaziada, tudo certo com vocês? É gente, o inacreditável aconteceu. Segunda vez na semana que falta luz na minha casa. Eu tenho que apelar aqui pra casa da minha avó. Como eu falo pra vocês, a estrutura não é a mesma, mas a gente tenta entregar um conteúdo de qualidade. Então eu vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, que a gente tá fazendo um esforço gigantesco pra entregar esse conteúdo aqui pra vocês. E ontem a gente teve um anúncio, pelo menos via imprensa, que o Atlético acabou se acertando com um dos destaques da Série B, um dos melhores jogadores da Série B de 2023. O volante da Ponte Preta, Filipinho. Jogador que se destacou muito pelo número de duelos ganhos, pelo número de desarmes ao longo da Série B, batendo o recorde em relação a qualquer outro jogador da competição. E foi uma contratação meio na surpresa, né? Eu mesmo já tinha falado aqui que o nosso mercado tinha se encerrado se não aparecesse nenhuma situação muito boa pro Atlético. E o clube considerou a situação do Filipinho uma situação muito positiva. Uma situação que o clube tinha uma oportunidade ali de preencher uma brecha natural, que todo mundo enxergava que era brecha na volância. Mesmo tendo jogadores como o Eric, mesmo tendo jogadores como o Fernandinho, Hugo Moura, Alex Santana... Ficava a impressão que ainda precisava chegar a gente, precisava chegar a gente de qualidade, precisava chegar a gente pra dar frescura ao meio campo, pra dar frescura a esse setor, pro Atlético aumentar o nível de competitividade ali. Porque realmente era um setor que com a bola o jogo acontece, é o coração do jogo do Atlético. É esse meio campo, é quem faz o jogo do Atlético acontecer, é quem mantém vivo o jogo do Atlético, podemos dizer assim. Só que é necessário você ter jogo sem bola também. Acho que de alguma forma o Filipinho tem números defensivos muito interessantes. E também consegue ajudar a gente quando tem a bola, jogador canhoto, no perfil que o Osório gosta, nesse perfil jovem que o Atlético sempre busca jogadores, pensando naturalmente no retorno técnico, e logo depois também no retorno financeiro. Mas beleza, contratação meio modo surpresa. E fica a expectativa agora, até fechar a janela, se outra contratação nesse modo surpresa não pode acontecer. Se outra contratação de maneira repentina não pode acontecer, eu não tenho nenhuma informação, tá? Ah, tem ponta chegando, tem lateral chegando, não tenho nenhuma informação. Se chegar mais um nome, vai ser uma surpresa total pra mim. Mas aqui a questão não é se vai chegar ou não. A questão é se deveria chegar. O meu grande ponto que eu quero abordar com vocês é esse. Existe alguma grande necessidade ainda no elenco do Atlético pra gente resolver via mercado da bola? Porque, por exemplo, vamos lembrar de todos os reforços, vamos tentar lembrar de todos os reforços, porque sempre quando eu faço essa lista na cabeça eu tenho medo de acabar esquecendo de alguém, né? Na lateral direita, o Leal Godói, no gol a gente não contratou ninguém. Na zaga a gente trouxe o Gamarra, na lateral esquerda, ninguém. Bem, na volância a gente trouxe agora o Filipinho, pra meia cancha ninguém. Pra ponta, Benítez e Peterson na frente de Orio e o Maestrani. Então, assim, o sistema ofensivo dá pra dizer que eu acho que foi o, tipo assim, numericamente mais reforçado, né? Você teve quatro jogadores chegando, dois pelo lado e dois dentro da área como centroavante, como camisa 9 mesmo. E na defesa você teve, vamos botar três, né? Já que o Filipinho é esse volante um pouco mais defensivo, dá pra botar também que a defesa teve o Gamarra, teve o Godói e teve o Filipinho chegando agora. E eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Acho que a defesa se reforçou melhor que o ataque, tá? Se você for pegar, não em número, mas em qualidade, a chegada do Filipinho, a chegada de Leo Godói e a chegada de Gamarra, eu acho que muda completamente o nível do setor defensivo do Atlético. E quando eu digo setor defensivo, não é só a defesa. Mas quando eu falo setor defensivo, é meio campo, é ataque. Porque eu acho que esse meio campo do Atlético era um meio campo muito arame nisso. O meio campo do Atlético era um meio campo de pouca pegada. A chegada do Filipinho muda o perfil no meio campo e a chegada do Filipinho protege melhor a defesa. Então você já vai ter um jogador com alto índice de desarme, com alta capacidade de desarmar, antes dessa bola chegar na tua defesa. O que é ótimo. Eu quero deixar claro aqui. É ótimo. Porque a bola ou ela vai chegar na defesa mais dividida, menos fluida pelo time adversário, ou nem vai chegar na defesa. Então assim, acho que a chegada do Filipinho é muito boa. Acho que a gente qualifica muito a lateral direita em relação ao que a gente tinha com o Madson. E eu vou falar um negócio pra vocês. Até em relação ao que a gente tinha com o Kelvin. Pode parecer uma surpresa, mas eu pelo menos enxergo o Léo Godoy no nível acima do Kelvin. Então acho que a gente vai pra um caminho ao longo da temporada com o Madson. Um Madson diferente em 2024, jogando como terceiro zagueiro. Mas o Léo Godoy na zaga, a chegada do Gabarra aí pra mim é alto nível, assim como a chegada do Léo. Mas a gente precisava muito oxigenar a posição. A gente precisava muito trazer um jogador que chegasse pra ser essa referência técnica, pra ser o melhor zagueiro do Atlético. Então assim, acho que os três foram reforços muito positivos. Ah, Thiago, ficou faltando alguém na defesa? Cara, eu vou ser bem sincero assim. O Madson não é o meu jogador favorito, tá? Se o Atlético, por exemplo, contratasse o Claudinho pro lugar do Madson, beleza. Acho que seria uma melhora. Mas acho que a gente também tem como levar o Madson como lateral reserva ao longo da temporada. Isso aí eu não tenho problema nenhum de afirmar com vocês. E o outro ponto é a saída do Kaká. A saída do Kaká eu acho que geraria naturalmente uma necessidade de você abrir mais uma vaga ali pra zagueiro. Porque ano passado a gente já tinha seis. Beleza, o Pedro Henrique se machucou e tal, mas ano passado a gente já tinha seis zagueiros. Esse ano eu acho um bom número pra gente trabalhar. Até porque muitas vezes a gente vai jogar com esquema de três zagueiros. Então, pô, ter Pedro Henrique, ter Gamarra, ter Thiago Heleno que parecem ser os zagueiros principais, ótimo. Acho legal ter o Kaique Rocha, o Beleza, zagueiros mais jovens, zagueiros com um pouquinho mais de fluidez ali no jogo, um pouquinho mais de mobilidade. Mas eu contrataria mais uma peça ali pra zaga, mas não é uma necessidade urgente. Não sei nem se é uma necessidade. Era muito mais uma escolha por precaução do que qualquer coisa. Na lateral esquerda acho que tá bem no gol, acho que tá bem. Então, assim, acho que zagueiro talvez seja a maior necessidade nesse momento em relação ao sistema defensivo. Pensando agora do meio pra frente, você fala muito no substituto do Vitor Bueno, né? Você fala muito que o Atlético ainda deve ir atrás do substituto do Vitor Bueno. Você fala muito que o Atlético ainda deve fazer esse investimento pra dividir ali responsabilidade com o Zapeli. Eu continuo mantendo minha ideia. Eu acho que o Pablo, o Christian, o próprio Vinícius Cauê quando jogar ali, o próprio Esquiva quando jogar por dentro e claramente o Zapeli, eles dão conta desse sistema criativo do Atlético. Porque eu acho que a gente tem que parar com a ideia que o Atlético só vai criar a partir do Camisa 10. O jogo contra o Cascavel foi um grande exemplo. A gente criou muito, mas não necessariamente naquele processo. Saída de bola, aí quebra linha, chega no meio campo, quebra linha, chega ali na entrelinha, né? Na intermediária adversária e tem o passe do Camisa 10 pro atacante. A gente pode chegar pros lados, a gente pode ter um meio campo de mais pegada, a gente pode ter um meio campo de mais disputa. Então, assim, só se chegasse um cara realmente pra rotação. Eu não gostaria que chegasse um cara pra tirar minutagem do Zapeli. Acho que, tecnicamente, o Zapeli tá muito preparado pra ser o ano dele. Eu acho que o Atlético, ele precisa fazer essa aposta. Muita gente fala, ah, mas o substituto Vitor Bueno. O substituto Vitor Bueno tinha chegado na janela anterior, que era o Bruno Zapeli. Já começa muito mais confiante, muito mais adaptado o ano de 2024, muito mais dentro de um cenário que ele vai poder brilhar. Então, assim, se chegar, é pra dar um respaldo ao Zapeli. Não sei o que poderia ser, tá? Eu fiquei pensando, meia, brasileiro, cara, é difícil, não é fácil não. E no ataque, cara, acho que existe essa necessidade do ponta, né? O ponta pra levar pro fundo ali pelo lado esquerdo. Porque a gente ainda não tem essa peça. Talvez Benites possa vir a ser, talvez Peterson possa vir a ser, mas são ainda duas apostas. Hoje, quem a gente tem mais de concreto é Cuidio, Canobio e Julimar. São jogadores que levam pro fundo pelo lado direito. São jogadores que tem a perna de cruzamento do lado direito. O cara que tem a perna de cruzamento do lado esquerdo, não tem, né, Léo? É o Esquivel, é o Vinícius Cauê. São jogadores que tem outros, o próprio Camargo. Mas a gente também não vai botar esses caras de ponta. Então, acho que aí sim existe uma brecha mais clara, uma necessidade mais óbvia. E sinto que o Atlético deveria fazer essa aposta. Sinto que o Atlético deveria optar por esse caminho de ter um jogador pra gerar essa profundidade do lado esquerdo. Na centro avança, acho que a gente tá bem resolvido. Mais treino de óleo. E aí, a terceira vaga, quem sabe do Pablo, quem sabe do Julimar, quem sabe do Babi, não vejo nenhum problema. Então, assim, fazendo um grande resumo, zaga, mas também não é algo, nossa, a gente precisa de um zagueiro a qualquer custo. Esse ponta, aí eu vejo uma necessidade maior, mas um meia ali também pode ser interessante. Acho que a gente seria prudente, assim, terminar de ver o campeonato estadual. Quem sabe esse meia na rotação não pode ser o Jader? O Jader crescer na reta final, não sei. E, às vezes, até acompanhar os outros campeonatos estaduais, né? Vai que você tem um destaque no campeonato paulista, por exemplo. O Palmeiras tá contratando o Romulo do Novorizontino, que, inclusive, passou pela base do Atlético. E, inclusive, seria um belíssimo reforço pro Atlético. Seria um reforço, assim, que eu acho que chegaria e ajudaria horrores. Já fez uma Série B muito sólida e agora tá indo pro Palmeiras ajudar. Então, acho que o elenco do Atlético tá muito encorpado, né? O elenco do Atlético, ele ganhou forma. Acho que o mercado supriu ali algumas necessidades, algumas demandas que a gente tinha em relação ao time. E, no final das contas, acho que a gente vai pras principais competições mais fortes do que a gente tava na temporada passada. Pode ser uma frase mais, assim, polêmica. Mas, se você for parar pra pensar, vou fazer rapidamente aqui, um titular reserva. Bento Léo, Godoy Madison, Pedro Henrique, Kaique Rocha, Agamarra, Thiago Heleno, Esquivel Fernanda. Agora, vamos na volância ali? Fernandinho, Hugo Moura, Filipinho, Eric, Zappelli, Christian. Aí, por um lado, vamos botar o Coelho, né? Que, 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 aparentemente, é o cara que mais se adapta pelo lado direito. Coelho, Julimar. Aí, do outro, Canob, Penites, mais treino de ouro. Assim, acho que o Atlético, ele pode enfrentar qualquer um, tá? Acho que o Atlético, ele tem condição de jogar e, 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 enfrentar e superar qualquer time do futebol brasileiro com o elenco que ele tem hoje. Ah, pode qualificar o elenco? Óbvio que pode. Acho que é uma possibilidade. Você sempre pode estar qualificando o seu elenco. Mas, com o que você entrega hoje, com o que você tem hoje, acho que a gente tá indo por um bom caminho. Óbvio, uma adição aqui, outra ali. Mas, de maneira geral, acho que o elenco do Atlético, ele tá bem completinho, pelo menos, pra esse primeiro momento da temporada. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.